Fala, torcida vascaína! Felipe Tiru de volta na área, hoje para anunciar os vencedores do grande e esperado Prêmio sobre Vasco Awards, um prêmio tão importante que tem prêmio e awards no seu nome, a premiação mais tradicional da internet vascaína. Estamos chegando aqui na nossa nona edição, a gente abriu aí a votação e vocês escolheram nessas últimas duas semanas, nessa última semana, quem foram os vencedores desse ano, os piores e os melhores de 2023. Vamos lá? Vamos anunciar então? Sem aquela pompa que já teve em outras edições, a proposta do canal agora é uma coisa mais minimalista, vamos dizer assim? Então eu vou anunciar os vencedores e vou fazer um breve comentário sobre o que eu achei da premiação, do ano, do premiado e tudo mais. Como sempre, como é tradicional, o prêmio abre com os piores do ano. É importante também a gente, com um gesto de autocrítica, perceber, apontar quais foram os pontos baixos do ano. A gente começa com o prêmio de o pior jogador do ano. E aí, essa categoria tem sempre aquela questão, né? Quem é o pior? A gente vai premiar aquele que é o tecnicamente pior, que é o pior jogador mesmo? Ou a gente pode considerar que o pior jogador do ano é o que mais atrapalhou o time, né? Que foi pior. Porque aquilo, às vezes o jogador, ele é tecnicamente tão ruim que ele mal entra em campo. Aí ele é o pior do ano? De repente, um outro que é inegavelmente melhor, até por ser um pouco melhor, ele entra mais, atrapalha mais e fica sendo o pior pro time. Então, essa é uma questão que todos os anos a gente fica. Às vezes ganha de um, às vezes ganha do outro. E hoje, acho que nesse ano, ganhou aí a primeira opção, né? O jogador que é realmente, tecnicamente pior, que jogou pouco. Mas, no pouco que jogou, já deu pra deixar a torcida de cabelo em pé. Estamos falando de Gabriel Calabarral. Ganhou aí com um quarto dos votos, 25%, o prêmio de pior jogador do ano, né? Ele ficou empatado numa briga cabeça a cabeça com o Juan Cruz, que é outro jogador que pouco jogou também, não é mesmo? Teve poucas participações, mas os dois ficavam disputando. A questão ali do jogador que, tecnicamente, nem é tão ruim quanto esses dois, mas atrapalhou mais, ficou ali pra segundo plano. A gente viu ali com quem chegou em terceiro e quarto lugar, que já é mais essa categoria, que foi o Robson Bambu e o Pedro Raul virtualmente empatados, 15% dos votos. Foi até conferir lá, o Robson Bambu ficou um pouco na frente, com dois votos a mais do que o Pedro Raul, que são jogadores que, você pode alegar, que prejudicaram mais o time esse ano, né? Mas, enfim, fica então aí com o Gabriel Calabarral. Esse prêmio, ah, é um prêmio negativo, o pessoal às vezes reclama, não é legal. Mas, cara, pensa assim, Calabarral está eternizado na memória do Vascaíno pelo prêmio sobre o Vasco Awards. Daqui a uns 5 anos, 10 anos, a gente vai revisitar os vencedores de todos os anos, né? E a gente vai lembrar, pô, 2023, caramba, Calabarral, nem lembrava que esse cara passou pelo Vasco. E ele está eternizado aí com o prêmio de pior jogador do Vasco na temporada 2023. 2023. Passando para a categoria seguinte, pior jogo do ano. E aí, de novo, a gente pode levantar essa questão teórica, né? De abordagem. Qual que é o pior jogo do ano? Foi o jogo em que o Vasco se apresentou pior tecnicamente? Fez a sua pior exibição? Ou foi um jogo em que o Vasco pode até ter jogado bem? Mas pela... Pela sua... Pelo resultado, né? O resultado foi tão decepcionante que ele acaba sendo o pior jogo. De um ponto de vista mais emocional, não é mesmo? Por exemplo, o jogo que ficou em segundo lugar, Vasco 0, ABC 0, eu coloco na categoria de pior jogo, tecnicamente falando mesmo, né? Tem ali um componente emocional, foi a eliminação na Copa do Brasil, né? Mas fora isso, foi uma partida muito ruim do Vasco, né? Tecnicamente falando, o Vasco não jogou nada naquela partida. Então a gente pode ir lá por esse lado. O pior jogo que ficou em terceiro lugar foi o Vasco 2, Corinthians 4, que foi uma partida em que o Vasco até jogou bem. O Vasco merecia ter ganho aquela partida se não tivesse dado tanto mole lá atrás, né? E aquelas imponderáveis. Mas, cara, então assim, eu não boto tecnicamente falando, eu não boto esse jogo do Corinthians entre os piores tecnicamente do Vasco no ano. Mas como resultado foi, porque, pô, era a partida pra gente botar o pé pra fora da briga, pra não ser rebaixado. Era pra gente respirar aliviado ali, era pra gente quebrar o tabu de décadas aí do Corinthians. E, pô, tudo caiu por terra por causa dos vacilos inaceitáveis do time. Eu votaria, né? Acabei não votando esse ano, mas eu votaria nesse do Vasco e Corinthians. Pra mim, fica mais marcado como sendo, talvez votasse, não sei, porque o vencedor também merece o prêmio. O vencedor, ele junta essas duas categorias. Foi uma péssima exibição do time, tecnicamente falando, jogou muito mal. Talvez uma das piores apresentações do ano. Mas, e significativamente, e emocionalmente, também foi muito duro, né? Essa derrota. Estou falando da derrota de 4x1 pro Flamengo, 4x0 ainda no primeiro tempo, no primeiro turno. Você, com certeza, lembra desse jogo e ganhou com larga vantagem aqui, com 46% dos votos. Vasco 1, Flamengo 4, eleito o pior jogo de 2023. E pra fechar a categoria dos prêmios negativos do ano, vamos pra maior decepção, que também foi outra lavada aí, né? Quem ganhou como o pior, como a maior decepção do ano, foi a administração da SAF, com 40% dos votos. Porque, cara, é aquilo. Foi um ano de muitas decepções. O Pedro Raul foi uma decepção. O Orediano foi uma decepção. A campanha na Copa do Brasil foi uma decepção. A campanha do brasileiro, brigando pra carreta final, foi uma decepção também. Até o Paeda, pra botar um pouco ali como decepção, jogou abaixo do que a gente esperava que ele poderia jogar, né? E, cara, num conjunto de tantas decepções assim, a gente tem que pensar, pô, o que liga todas essas decepções? A administração da SAF, que a gente esperava que fosse ser mais profissional, mais competente, mais isso e aquilo. E no final, eu acho, a gente pode discutir isso em uns vídeos no futuro, né? Acho que teve melhorias, a gente conseguiu um aporte financeiro que a gente não teria de outra maneira, pagou salário até o final. Eu não sei se, sem a SAF, a gente não estaria ainda pior. Mas, de qualquer maneira, ninguém esperava isso. A gente esperava. Foi prometido pra gente, né? Não vamos mais sofrer. Daqui pra frente tudo vai ser diferente. E a gente viu um cenário muito parecido com os tempos de associação. Essa briga até o final pra escapar do rebaixamento. E não tem como não falar que foi uma decepção. A gente não esperava isso. A expectativa do torcedor no começo do ano era outra completamente diferente. A gente tá brigando lá na parte de cima da tabela. Até os mais comedidos em relação ao desempenho da SAF, né? Eu esperava pelo menos um meio de tabela ali, um décimo segundo lugar. E nem isso a gente teve. Então tá muito bem entregue, com uma maior decepção do ano, a administração da SAF. E agora vamos falar de coisa boa. Vamos falar dos prêmios positivos. Daqui pra frente é só alegria. Começando pela surpresa. A melhor surpresa do ano. Porque se teve decepção, né? Que a expectativa lá no alto, que de repente o resultado é lá embaixo, tem a surpresa. Que é a melhor surpresa. Que é quando você não tá esperando nada. E de repente... Você é surpreendido por uma boa notícia. E é que nessa categoria, durante muito tempo, liderou a remontada do Vasco. A remontada do Vasco, pra mim, não tem como negar que foi surpreendente, cara. O que a gente via de, poxa, o Vasco já caiu, o Vasco já caiu, já era. Isso ali, no final do primeiro turno, já tinha muito Vasco caindo, decretando que o Vasco não tinha mais chance. Agora ia pensar 2024, como vai ser mais uma Série B, isso e aquilo. E aí, de repente, chega no final do ano, a gente consegue permanecer na Série A, pô, tem como negar que foi uma surpresa? Então, pra mim, seria até o... o vencedor mais natural, mais justo, sei lá, dessa categoria de melhor surpresa. Mas, na reta final da votação, o segundo colocado foi, conseguiu superar, e acabou sendo Ramon Dias. Ramon Dias, com 33% dos votos, ganhou da remontada do Vasco, teve 30% dos votos. Não sei se é o mais justo, porque, pô, eu esperava alguma coisa do Ramon, não esperava nada tão positivo, mas também não esperava de tão negativo, né? Então, acho que foi tão surpreendente o Ramon ser um bom técnico quando foi a remontada do Vasco, porque é isso, né? Mesmo o Ramon fazendo um bom trabalho, a gente poderia, eventualmente, ter caído. Isso poderia ter acontecido, né? Afinal de contas, você... A ladeira que a gente tinha que subir era muito grande. Então, não sei, na minha opinião, eu acho que talvez até a remontada do Vasco fosse mais justo, vamos dizer assim, mas eu não fiquei triste, não, com a vitória do Ramon, porque fica ali uma maneira, também, de marcar na história, de marcar no cânone do prêmio sobre Vasco Awards, essa figura que é o Ramon Dias, o Dom Ramon, que conquistou o coração do Vasco Caíno, que fez um trabalho excelente, pela própria estrutura do prêmio, não tinha muito onde encaixar ele nas outras premiações, então, a maneira da gente agradecer e celebrar e registrar, né? O que o Ramon fez nesse ano de 2023, fica sendo aí esse prêmio da melhor surpresa do ano, Ramon Dias, com 33% dos votos. Parabéns. Parabéns. E melhor cria? Melhor cria aí, pô, é brincadeira, né? É brincadeira, porque foi quase uma eleição de um jogador só. Gabriel Peck, com 97% dos votos, leva essa categoria, né? É, concorria ali. Teve ali uns, não sei se é hater do Peck, só pode ser, porque a galera que votou no, no Marlon Gomes, como melhor cria do ano, tá de brincadeira com a minha cara, né? Você pode até achar que o Marlon é o melhor jogador do Gabriel Peck, mas esse ano, jogando pelo Vasco, primeiro jogou bem menos, né? Aí nos jogos que ele fez, pô, metade deles ali foi um joguinho muito mais ou menos, teve um lance de destaque ou outro, porque não conseguiu se entrosar, contusão, as justificativas podem ser muitas, mas o fato é, jogou pouco e não jogou tão bem, quanto o Gabriel Peck, que pô, foi artilheiro do time, foi jogador decisivo aí nessa reta final, top assistências pra gol também, jogador, pô, fundamental no esquema tático, galera, e concorrendo de novo, contra o Marlon Gomes, Alex Teixeira, Figueiredo, não tinha, não tinha, só não foi 100%, porque tem a galera do contra sempre, mas enfim, super merecido, Gabriel Peck, melhor cria da base de 2023, e o melhor reforço, o melhor reforço, pela primeira vez, não sei se é a primeira vez, mas acredito que sim, desde que a gente criou o prêmio, existe uma disputa, porque normalmente, o Vasco sempre tinha aquele jogador que ele trazia, e era o grande destaque, era o diferencial, o Vasco apostava no nome ali, e ele costumava ser o nome de piso, e esse ano não, trouxe vários jogadores que ajudaram, em todas as posições de elenco, dá para dizer, então foi ali uma briga muito acirrada, em quem foi o melhor reforço do ano, e por uma margem pequena, ganhou Pablo Verrete, com 37,5% dos votos, só dois pontos e meio, em frente ao segundo colocado, que foi o Léo Jardim, e a gente ainda pode falar do Medel, a gente ainda pode falar do Paê, Paulinho, Maicon, enfim, foram vários jogadores que chegaram aí, e ajudaram a elevar a qualidade do time, mas eu acho que o prêmio está bem entregue para o Verrete sim, ele, mais do que a estreia do Ramon, foi a estreia do Verrete, que marcou a virada, ele estreou naquela vitória contra o Grêmio em São Januário, você deve se lembrar, é um jogador que briga, que, pô, não se cansa, tem ali também aquele sentimento de nunca se entregar, além de, pô, ter feito gol pra caramba, ter sido super decisivo para a nossa permanência, então está muito bem entregue, melhor reforço do ano de 2023, Pablo Verrete. E o jogador que mais evoluiu? Aqui também, cara, a disputa estava entre dois nomes, né, porque a gente tem que pegar alguém que estava do ano passado, que evoluiu do ano passado pra cá, foram poucos que ficaram no elenco, e desses que ficaram, tem dois que a gente pode colocar, porque Alex Teixeira não melhorou nada, Figueiredo, contrário, né, foi o jogador que mais evoluiu, foi muito mais importante pro time no ano passado do que foi nesse. Então ficou dois, Gabriel Peck e o Zé Gabriel. E quem ganhou com 66% dos votos foi Gabriel Peck. Legal, ele é aí o meu protegidas, né, o pessoal sabe que eu fico defendendo aí o futebol do Gabriel Peck, acho que ele é perseguido sem razão pela torcida, mas o meu voto não seria pro Gabriel Peck, não, né, o meu voto seria pro Zé Gabriel, porque o Gabriel Peck, ele já foi, se eu não me engano, já venceu o jogador que mais evoluiu no ano passado. No ano passado, ele já deu, ele já cresceu bastante o futebol dele, se tornou um titular, virou um jogador importante pro elenco, e do ano passado pra cá, ele melhorou? Melhorou, com certeza. Acabou aqui, ele melhorou, ele evoluiu, ele vem numa evolução constante, acho que o Gabriel Peck de 2023 é melhor do que o de 22, que foi melhor do que o de 2021, mas não foi uma evolução tão grande contra a do Zé Gabriel, que, pô, ele mal jogou em 2022, galera. Quando ele jogou, ele foi execrado, a torcida, tinha uma bronca tremenda do Zé Gabriel, que... ele pode falar que jogou mal todos os jogos, na Batalha de Itu ele entrou bem, ele teve um vislumbre, de volta e meia ali, mas ele... a galera queria ver o Zé Gabriel pelas costas, e agora, por mais que muita gente ainda brigue, não concorde, acha que o Zé Gabriel tem que ser mandado embora, pô, ele entrou, acertou ali na primeira volância do Vasco, uma posição carente, foi até recuperado muito por conta disso, né, mas foi fundamental, se não tivesse Zé Gabriel na parada aí, pô, não sei como é que ia ser não, cara. Ele entrou, conseguiu se ajustar no meio ali, junto com o Paulinho, junto com o Praxedes, e foi fundamental para essa remontada. Então, assim, para ele sair de um jogador que, cara, nem era aproveitado, estava treinando separado para poder agora ser o titular do time do Vasco, com atuações muito elogiadas, na maioria dos jogos, pelo menos, para mim, foi o jogador que mais evoluiu. Mas, como a voz do povo é a voz de Deus, a voz do Vascaíno é a voz de Deus, quem ganha aí o jogador que mais evoluiu pela segunda temporada seguida é Gabriel Peck. Agora vamos aqui, então, para a trinca, a premiação, a trinca de ouro da premiação, melhor jogo, o craque do ano e o gol mais bonito, começando pelo melhor jogo. O melhor jogo ficou entre dois, dois jogos, que eu acho que foram realmente o melhor momento do Vasco na temporada. Foi o momento em que o time conseguiu se acertar com o Dom Ramon, entendeu o jogo do Ramon, mas ainda não tinha sofrido desgaste físico, psicológico, dessa maratona, dessa coisa de jogar com a faca no pescoço o tempo todo. Eu estou falando daquele começo, que começa ali com a vitória contra o Grêmio, depois ganha do Atlético Mineiro também, aí tem aquela derrota meio injusta contra o Palmeiras, empata com o Bahia, e aí vem aquela sequência, a primeira sequência de três vitórias consecutivas, que teve o Vasco 5x1 no Curitiba, que foi o segundo colocado com 36,6% dos votos, e o grande vencedor da noite, que foi o Vasco 4x2, com 49%, que foi realmente ali um jogo que, cara, trouxe a galera para acreditar. Eu acho que até aquele momento o pessoal estava muito descrente ainda, pô, o time até está jogando bem, mas a ladeira é muito alta, mas aí quando vem um clássico desse, o Fluminense que vinha bem da temporada, tanto que, né, acabou sendo campeão da Libertadores, e a gente consegue ali enfiar uma goleada, 4x2, pô, time jogando bem, sabe, foi um 4x2 com o time jogando bem, eu acho que aquilo ali foi um sopro de esperança para todo mundo, um vislumbre e uma confiança de que poderia dar para fazer o que foi feito, que era permanecer na Série A nessa temporada, então, para mim, está muito bem entregue, e foi assim, a metade dos votos, 49%, metade da galera decidiu que esse Vasco 4, Fluminense 2, seria o melhor jogo do ano. E o craque do ano? O craque do ano é uma coisa curiosa, porque o Verrete, que foi eleito o melhor reforço do ano, com, né, vocês vão lembrar, ficou em segundo lugar com só 19% dos votos, e sabe quem foi eleito em primeiro lugar? O que ficou em segundo com o melhor reforço, o Léo Jardim, com 55% dos votos, quer dizer, mais da maioria entendeu que o Léo Jardim, apesar de não ter sido o melhor reforço, foi o craque do ano, né, curioso, pela segunda vez, aqui no prêmio sobre o Vasco Awards, um goleiro leva o título de melhor jogador do ano, a primeira vez tinha sido o nosso grande Martin Silva, né, acho que foi em 2018, se eu não me engano, e agora o Léo Jardim, tem essa coisa curiosa, mas que eu consigo explicar, eu consigo justificar, porque assim, ó, a gente pode alegar que a posição de centroavante é uma posição mais difícil de achar reforço, né, tanto que a gente tentou, o Pedro Arraú não conseguiu, é, enfim, é difícil de conseguir outros, tentou o Raniel no passado, não é tão fácil achar um centroavante, é mais caro, é uma posição mais disputada, e de repente a gente conseguiu encontrar o Verrete, que foi super importante, fez gol pra caramba, já chegou jogando bem, então ele merece título ali de melhor reforço do ano. Agora, se a gente for analisar a temporada, se a gente for analisar quem foi mais importante pro time, salvou mais o time, conseguiu aí mais pontos pro time na temporada, a gente não pode ignorar o Léo Jardim, que foi um dos melhores goleiros do campeonato, líder em defesas difíceis, salvou o Vasco em várias oportunidades, inclusive no jogo contra o Bragantino ali, fez umas duas ou três defesas que, meu Deus do céu, não quero nem pensar no que poderia ter sido se aquelas bolas entrassem, então também tá muito bem premiado, Léo Jardim como o craque do ano. E aí, cara, pra um gol mais bonito foi outra lavada também, né, não vai aqui ganhar do melhor cria o PEC com quase 100% dos votos, que seria impossível, mas jogou com muito mais concorrência, esse foi um ano de belos gols do Vasco, e ganhou de lavada, que eu estou falando o quê? O gol do Paie de falta contra o América, ali com a ajuda do nosso Roberto Dinamite ali, soprando no ouvido do Paie, ajudando ali no pezinho do Paie pra fazer aquele gol de falta, foi eleito aí o melhor por vocês com 64% dos votos, realmente uma lavada, o segundo colocado ficou o Puma contra o Flamengo, que foi um belo gol também, contra o nosso maior rival, mas eu acho que estava longe ali na... passou um pouco, né, e foi também no Campeonato Carioca, não tem, não tinha tanta importância, porque esse gol do Paie, são duas coisas, né, além de ser um gol plasticamente muito bonito, que por si só, né, se eu botar no DVD do cara, já vai ser impressionante, ainda foi um gol catártico, né, porque, pô, a gente precisando daquela vitória desesperada, eu coloquei na época que era o jogo mais importante dessa reta final, porque qualquer outro jogo é difícil, a gente sabe que pode perder ponto, depois tenta recuperar esse ponto em outra partida, agora, jogar contra o já rebaixado, o Lanterna do Campeonato em casa, é um jogo que você tem que vencer, cara, você não pode aceitar outro resultado, e a gente estava empatando até ali os acréscimos no segundo tempo, de repente, consegue aquela falta na entrada da área, o Paie, que não tinha feito ainda nenhum gol de falta, no campeonato, bota aquela bola no ângulo, uma cobrança linda, perfeita, é um gol que, sem dúvida, vai ficar gravado aí na memória do Vascaíno, quem viveu esse gol não vai esquecer jamais, e por isso, ele é o vencedor do gol mais bonito do ano do Prêmio Sobre Vasco Awards. Então é isso, galera, entregamos aí a premiação, o prêmio mais tradicional da internet brasileira, ano que vem, a gente vai para a nossa décima edição, olha só, que bonito, né? E é o compromisso que eu tenho, já teve aqui ano que o canal ficou praticamente paralisado, mas a gente não deixou de fazer o Prêmio Sobre Vasco Awards, é aí um compromisso que eu tenho com a comunidade vascaína, e é muito legal de fazer, e que bom que vocês curtem também, ficaram me cobrando, e aí, vai ter ano, vai ter? Teve, teve esse ano, vai ter ano que vem também, se tudo é certo e nada é errado, assim como, como vai ter também amanhã, mais um vídeo aqui no canal, né? A gente espera, é o planejamento, digam aí nos comentários o que vocês querem falar, eu posso pegar uma pauta de vocês, e é isso, a gente vai se falando. Tchau.